Música Televidente, gente, vou te mirando noticiero estelar aqui na Dutch Caribbean TV e DC TV+. Lága nos passa para nos aprome, informe dan Fordy Corsal. Música Gobierno rapidamente mestrecerá um acordo de manejo com o SELICOR. Den caso que esse aqui não tome lugar, tem trado que o por perda não está bom. Frensley, asiliei presidente de BTG, te explica, é urgência. Quando nós começamos, tive um acordo entre o governo e o SELICOR, que nós chamamos de Umber Overeng Comps. Então, é acordo que está fora de 96, bem-arriba, qual é a realidade de 96, não está? Mência um coisa que é a realidade agora aqui. Esse é a conduzir com o gerença de SELICOR, a trá-me ver os Overeng Comps novos, para sair ver a realidade que nós temos agora aqui. Mas é o Overeng Comps bio, que está batatim, que está batatim palavrachona, não está firma preto e blanco, mas através de Aynan, o gerença de SELICOR, a trá-me ver os Overeng Comps, que está batatim palavrachona, que está batatim com a Inca, nossa companhia, tem vasto problema. Problema não financeiro sério, com a Inca, é trado, sua seguridade tem peligro, com a peça não de equipe, começa a cumprir, em versão de equipe, para nós fazer serviço, com o nosso bem-assi. O gerença de SELICOR, que é assim, manda, nós temos a tarefa também de ter barro, e o gerença de limpe, doutor, e o incumprimento do goberno, atrecer o aspecto com a Inca e a companhia, tem vasto problema. Para nós seguirmos, é bem o Overeng Comps novo, com o SELICOR, a trá-me, que ela manda para o goberno, e tem seguro uns quatro anos aí, quando não a queda clara, é bem o Overeng Comps, de maneira uma vista de passar a realidade que nós temos, nem momento não há. Ok, nós reunimos com o gerença para nós, para o contrabajamento, para nós compreender que o Overeng Comps ainda dá vantagem, a situação financeira de companhias agudas, o cupo de trabalho está na peligro, a nossa vinda entregar fora de 2020, para manter o cupo de trabalho, então, agora aqui, nós temos de goberno, que o governo visa que o Overeng Comps está caro. E a gerença de SELICOR visa o governo que vem com a contraproposição, através de EBA e BNI, nós temos uma reunião com o Ministro de Salubridade, qual ela tenta, quer, ela escuta, nós, em que tudo via de prensa, então, ela manda pedir nós um reunião. Qual nós assistindo a reunião aí, nós, nós, em que nos põem, com nossa mira e com essa preocupação, e o Ministro compreende, ela pediu um espaço de três semanas, o caminho nós, 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 na reunião geral de nossos membros, qual ela tem lugar, jamais, como a paz é. Mas, a leu, a senhora Siliei, da menciona com o BTG, da sugerir o governo, para solucionar o problema de senha, para o acordo de manejo para o SELICOR. O ministro de Salubridade 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 O ministro de Salubridade